A Dancinha do Verão A Dancinha do Verão Eu disse que vai no chão, joga tudo lá no chão Guarda esse nome rapaz, Bailão da Ostentação A Dancinha do Verão Agora vou te mostrar, me fazer com o B.O. O Riki vai te ensinar A Dancinha do Verão Agora vou te mostrar, me fazer com o B.O. O Riki vai te mostrar, direita à esquerda, rebola pra trás Pina e pina o seu popo rosa Direita à esquerda, rebola pra trás Pina e pina o seu popo rosa Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Que isso novinha? Você fazendo desse jeito Esse cara fica tudo de cara, viu Pobrindo esse novinha aí Música